Se você de casa é apaixonado por artigos de papelaria que nem eu, você tem que vir para a Promac, voltando aqui para a UP TV para mostrar sempre as novidades para você de casa. Olha, aqui você encontra todos os artigos de papelaria, dos mais fofinhos, lindos, maravilhosos, até o sulfite que a gente precisa todos os dias, você encontra aqui também. Está precisando de assistência e venda de impressora, computador, aqui você encontra também. Toda a parte de serviço também, encadernação, impressão, você encontra na Promac. Material para escritório, você encontra também. O atendimento aqui é diferenciado para você de escritório, de empresa, colégios, tá bom? E se você procura presentes, nós temos uma variedade incrível e vale presente também. Então, corre para cá. Olha, suprimentos, como eu falei, artigos de papelaria completo, perfumaria, relógio de ponto, recarga de toner, cartucho, venda e manutenção de computadores e impressora. É um lugar completo para você. Então, vem para cá, conheça de perto as novidades, porque tem muita toda semana e eu vou te passar o endereço. nós estamos na Avenida Pascal Ardito, 297, em Americana. Você pode fazer o seu orçamento pelo WhatsApp e eles entregam também aqui na cidade inteirinha. Então, corre para cá e aproveite as promoções também.